Numa época de escalada de juros, o consórcio ressurgiu como alternativa de crédito em um segmento que está amargando os efeitos da crise. Os financiamentos de automóveis nessa modalidade aumentaram 8% este ano, enquanto as vendas nas concessionárias despencaram quase 25%. É uma boa alternativa para quem não tem pressa de comprar, seja um veículo ou até mesmo um imóvel. Dados da Associação Brasileira das Operadoras de Consórcio, a ABAC, mostram que essa modalidade de crédito apresentou retração de 12,1% nos primeiros cinco meses de 2016, comparado ao mesmo período do ano passado. Mas no setor de automóveis, por exemplo, a venda de cotas de consórcios aumentou 8,7%. Ainda que o valor contratado tenha reduzido, o presidente da ABAC Sul diz que essa é uma boa modalidade de crédito para quem não tem pressa na compra. Você vai pagando as prestações mensais, você pode fazer opções de 30 meses, 24 meses, 60 meses, até 90 meses para se fazer as prestações. E aí você pode ser contemplado nesse período todo. Então, quem tiver muita pressa, também tem o aditivo do lance, né? Você pode também ofertar um lance onde você tem uma grande possibilidade também de retirar esse bem antecipado, né? Cleide comprou o apartamento e os dois carros da família através de consórcio. Um dos consórcios ela ainda está pagando e pretende usar na próxima troca de carro. Com sorte, você não pode ter pressa, né? Você entrou, vai pagando, é que nem assim, você vai pagando, cada mês você paga um pedacinho do carro. Um mês você paga um pneu, outro mês você paga a calota e assim você vai indo. E quando você vê, você é contemplado, você tem o crédito atualizado e vai na loja e compra o seu carro. Mas se o consumidor dispõe de 60% do valor do carro para dar de entrada, vale a pena financiar direto com a revenda. Tem realmente um outro carro para dar na troca e tem aí mais de 65% para dar de entrada, vale muito mais a pena pegar um plano aí de média de 24 meses, que é o plano com taxa subsidiada, taxa zero. Aí é muito mais importante, muito mais interessante fazer isso, né? No caso do financiamento com a concessionária, a taxa de cadastro e o IOF já são calculados no valor final da prestação. A política de juros zero é válida para parcelamento do saldo em no máximo 24 vezes. No caso dos consórcios, também não há juros. A correção das parcelas acontece de acordo com a variação do valor do bem a ser adquirido.